O meu ponto é o que eu tenho pra dar. Meu canto, minha cantiga, meus sorrisos, meu riso. Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro, índio lá cantou. Nem grito, um canto de revolta pelos ares, do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos improvidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de novo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. É escondecedor Ah, mas que agonia Tudo, tudo, tudo trabalha bom Esse canto que brilha É um canto de alegria Sou apenas um sorriso da dor 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 Um ramento triste sempre reciclou Deixe que ninguém foi pra te reivindicar Nem lembrou Um canto de alegria É um canto de alegria Fora no canto de alegria E espera que a paz orgulhe Nada que ator Que ninguém foi pra te fazer Todo mundo desatera Todo mundo de ajudar Amém. 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 Amém.